Oi Geek, aqui é o Luciano e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 6 fatos surpreendentes e curiosos sobre a forma do Super Sayajin Tipo C, mesmo que você não saiba muita coisa sobre ela. Gostou da ideia deste vídeo, Geek? Então vai logo deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para mais vídeos, beleza Geeks? E como eu estou sempre dizendo, fica ligadinho até o final, pois eu deixei o melhor fato por último, beleza? De acordo com o Daizencho suplementar lançado em 1996, que é esse que vocês estão vendo aí em sua tela, o Super Sayajin Tipo C é a versão de poder não completo do lendário Super Sayajin. Na maioria das mídias, como vocês ainda estão vendo aí em sua tela, eles se referem a esta forma como apenas a forma do Super Sayajin, ou também a forma do Super Sayajin 2. É interessante perceber também, Geek, que lá no filme Dragon Ball Super Broly, em sua forma do Super Sayajin Tipo C, Broly ganha um cabelo amarelo, uma pele um pouco pálida, e tem olhos um pouco vazios, semelhante à forma lendária, insinuando que ele estava em sua forma furiosa. Ele também ganha uma aura verde brilhante, em vez daquela usual dourada, da forma do Super Sayajin. É interessante saber que lá no filme Dragon Ball Super Broly, ele também se transforma nesta forma do Super Sayajin Tipo C, depois de ver o cadáver lá do seu pai, Paragus. Ele é capaz de superar Goku e Vegeta em sua forma do Super Sayajin Blue, luta contra a Frieza na sua forma final, e o vence facilmente, chegando até a lutar contra a forma de Frieza lá naquela estatueta dourada que é o Golden Frieza, por cerca de mais ou menos uma ou três horas, antes de finalmente vencê-lo, ao ponto de que não pode até tentar revidar. Isso faz com que Broly sinta um gosto pela luta, nesta forma do Super Sayajin Tipo C, e até tentou lutar contra o Whis, que acabou se esquivando lá de alguns ataques de Broly, mostrando que Broly nesta forma não é páreo para ele, não é? Porém, Godita lutou contra ele, e Broly foi capaz de até empurrar Godita, até chegar na sua forma do Super Sayajin, e ambos pareciam estar bastante equilibrados, até que esse poder de Broly crescesse novamente, e ele pudesse se transformar na forma do lendário Super Sayajin. E Geek, vamos para uma tag Geek? Pergunta, em qual capítulo e episódio que a forma do Super Sayajin Tipo C aparece lá em Dragon Ball Super? Você lembra, Geek? Qual é o capítulo e o episódio em que a forma do Super Sayajin Tipo C aparece lá no Super? A resposta estará lá no final do vídeo, beleza? E para quem gosta do anime promocional de Super Dragon Ball Heroes, é curioso perceber que Keiru usa esta forma do Super Sayajin Tipo C em sua luta contra Oren e Kamin, né? Aqueles dois gêmeos super bacanas, e Keiru, ao lado lá de Kaurifa, na sua forma Super Sayajin. Porém, essa dupla de dois, que é Oren e Kamin, consideraram tanto a forma do Super Sayajin Tipo C, como a forma do Super Sayajin, criaturas realmente muito chatas e poder lutar. É curioso perceber também que lá no filme Dragon Ball Super, quando o vídeo se transforma na forma do Super Sayajin, o seu cabelo ficou verde, como você já viu na sua tela, por um breve momento, antes dele se transformar na sua usual cor dourada. O mesmo acontece com Goku, com ele se transformando na sua forma Super Sayajin para Super Sayajin Blue, ganhando um pouco uma aura verde, por um breve momento, antes de se transformar numa forma similar que lembra-se o instinto superior, por um breve momento, para depois ir para a cor usual, que no caso é a cor azul. E falando sobre o mundo de Dragon Ball, Geek, qual foi a cena mais brutal que você já viu ou leu na franquia Dragon Ball? Comenta aqui embaixo a sua resposta, que estaria aguardando o seu comentário, beleza? De acordo com o episódio 101 de Dragon Ball Super, a forma do Super Sayajin Tipo C é uma forma Super Sayajin com perfeito controle de energia. E essa mesma informação desse episódio 101 vai de encontro ao Daizense, o suplementar de 1996, onde ele afirma realmente algo nesse sentido, envolvendo um entorno de energia, e que também, essa semelhança se mescla a uma variação da primeira forma Super Sayajin, embora seja uma evolução completamente diferente. Geek, é interessante notar que quando o Queiro está nessa forma controlada do Super Sayajin lá no anime, essa mesma forma controlada é baseada na forma do Super Sayajin Tipo C de Broly. Esse é o estado em que o usuário fica em um estágio antes de chegar à forma lendária da transformação Sayajin completa, que nesse caso seria a forma do Super Sayajin lendário no caso de Broly, e aquele estado fora de controle que possa ter que se controle, nesse caso, Queiro. E para ambos, são estados de transformações exclusivas para os dois personagens que lutam para terem suas respectivas formas a partir da energia vital obtida pelos dois quando se transformam pela primeira vez, e chegaram àquela forma que no caso seria uma forma fora de controle. E Geek, apenas uma informação, se você deseja receber as notificações dos nossos vídeos no seu WhatsApp, e estarei deixando o link aqui na descrição desse vídeo para você se cadastrar, beleza? Ou você também pode mandar uma mensagem para este número que está aparecendo aí em sua tela, beleza? E um fato extra! É curioso saber que nessa página que está aparecendo em sua tela, que é a de número 33 do capítulo 42 de uma HD Dragon Ball Super, temos uma rápida passagem lá da saga de Broly no mangá, em que Broly está aparecendo aí nesta página, na forma do Super Sayajin Tipo C, enfrentando Goku e Vegeta, onde ambos estão na forma do Super Sayajin Blue. E Geeks, uma boa dica para você, eu deixei na descrição desse vídeo dois links de duas aulas de como você pode criar um canal no YouTube, ganhar o seu dinheiro com a internet, ganhar uma renda extra bem bacana, mandar o seu próprio negócio, e trabalhar em casa e ficar folgado quantas vezes você quiser, e muitas outras coisas, beleza? Assiste essas duas aulas, beleza Geeks? Estão muito massa mesmo! E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, e me siga lá no Instagram, arroba Oi Geek Oficial. Eu sou o Luciano Soares do canal Oi Geek, e te vejo no próximo vídeo. Sim! E você lembra que eu te perguntei em qual capítulo e episódio que é a forma do Super Sayajin Tipo C aparece lá em Dragon Ball Super? A resposta é capítulo 37 e episódio 101 de Dragon Ball Super, beleza? Valeu! E aí E aí